Mas tem uns igual, por causa do Revolta, eu concordo 100% com o Ranger. Pra que o cara vai se arriscar? Pra ele se arriscar por um time, bicho, ou os caras vão pagar, tipo, 100k a mês pro Revolta. Ele já tem um legado, ele já tem... 100k a mês a gente pensa, hein? O cara vai jogar tudo pra cima, que eu acho muito improvável, mas quem sabe, nunca sabe o dia de amanhã. Ou ele vai ter um time, sei lá. 100k a mês a gente pensa. Talvez Mikão, Jokster... Não, tá doido? Tokers. É, se o Tokers chamar, eu acho que ele volta. Volta. Se o Tokers... Ele já falou. Se o Tokers chamar, ele volta. Ah, já falou isso? Sério? Já falou. Caramba, é esse nível. Os caras se amam, pô. Eles querem se aposentar por Ranger e Dinkedo de novo? É isso aí. Tá se achando, hein? Tem um desafio aí, ó. Vamos, Revolta.